Bom, pessoal, podemos começar nossa aula apresentando os modos diferentes para representar uma divisão de dois números. Por exemplo, vou colocar aqui algumas dessas representações. Então, aí você tem a divisão entre 8 e 2. 8 e 2, essa divisão pode ser representada através de uma fração, como você está vendo aí, através de uma barra, através do símbolo da divisão, como temos aí também, os dois pontinhos também representam a divisão entre 8 e 2 e os dois símbolos que você já deve ter trabalhado quando dividiu um número por outro, não é isso? Então, todas essas formas que você está vendo aí representam a divisão, no caso, entre 8 e 2. São formas diferentes de se representar uma divisão, ok? Então, é muito interessante, quando a gente divide, a gente entender que, quando a gente divide dois números, a gente, na realidade, está querendo repartir uma quantidade em partes iguais. Por exemplo, entre 8 e 2, eu estou querendo repartir o 8 em duas partes iguais, não é isso, pessoal? Ou também, na geometria, a gente utiliza bastante isso, quando a gente quer saber quantas vezes cabe uma quantidade em outra. Quando a gente está trabalhando com medida, a gente acaba utilizando também a divisão com essa ideia. Mas isso aí vai ser um assunto que a gente vai trabalhar posteriormente, ok? E tão importante quanto essas representações, pessoal, seria o algoritmo, né? Tanto o algoritmo quanto os elementos. A gente vai conhecer agora o passo a passo da divisão, bem como esses elementos. Pois, existem algumas relações, como eu falei, que a gente precisa conhecer bem, assim como uma propriedade interessante da divisão. Olha só, para isso, vamos dividir aqui 13 por 2. Então, vamos fazer aqui uma divisão bem simples entre 13 e 2. Então, eu estou querendo dividir aqui 13 em duas partes iguais, ok? Imagine aí, você quer dividir 13 reais entre duas pessoas. Então, é essa divisão que a gente precisa fazer. Pessoal, olha só, quando eu divido 13 por 2, eu estou querendo encontrar um número que multiplicado por 2 vai ser igual a 13. Ou seja, vai ser igual ou menor a 13, nunca maior que 13. E a gente já vai entender bem isso, ok? Então, vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 2 vai ser igual a 13? Você deve concordar comigo que esse número é igual a 6, não é isso? Por quê? 6 vezes 2 é igual a 12, e 12 está bem próximo de 13. Então, o que a gente faz agora? A partir do momento que a gente faz essa multiplicação, o resultado dessa multiplicação, a gente passa subtraindo aqui pelo 13, ok? Então, 13 menos 12 tem como resultado aqui o 1. Bom, então, perceba que com 1 a gente não pode dividir 1 por 2, ainda não, porque a gente está trabalhando com os números naturais. Isso a gente vai aprender, a gente consegue sim fazer essa divisão, mas quando a gente trabalhar com os números decimais, aqueles números com vírgulas, ok, pessoal? Então, não é o caso agora, que a gente precisa primeiro conhecer aqui, antes de continuarmos com algumas divisões mais complexas, a gente precisa primeiro conhecer, como eu falei, os elementos da divisão. O 13 aqui, que é a quantidade que está sendo dividida, a gente conhece como o dividendo, ok, pessoal? Então, o 13 seria o nosso dividendo, enquanto que o 2, que seria a quantidade que o 13, a quantidade de partes iguais que o 13 vai ser dividido, seria aqui o nosso divisor, beleza? Então, esses nomes aí a gente precisa sim conhecer, pois faz parte da linguagem matemática, enquanto que o 6, ou seja, o resultado dessa divisão, seria aqui o nosso quociente. Então, aqui estaria o nosso quociente, enquanto que o 1, ou seja, o elemento que sobrou aqui, seria o nosso resto, tá ok, pessoal? Então, aqui estariam os nossos elementos que compõem a divisão, tá ok? Existe também aqui uma relação bem importante, essa relação a gente já pode ir trabalhando antes de continuarmos com o algoritmo, seria esse processo da divisão, tá ok? E o objetivo sempre é o mesmo, é encontrar um número que multiplicado pelo divisor, ou seja, o quociente, um quociente que multiplicado pelo divisor vai ser igual ao dividendo, beleza? Vai ser igual ao dividendo ou menor que ele. Você já vai entender bem, na verdade é até interessante a gente compreender porque essa multiplicação aqui tem que ser, e nunca pode ser maior que o dividendo. Olha só, vamos dividir aqui 4 por 2. Qual é o número que multiplicado por 2 vai ser igual a 4? Você deve concordar comigo que esse resultado é 2, certo? 2 vezes 2 é 4. Então, 4 menos 4 vai ser igual a 0. Não é isso, pessoal? Existe também a possibilidade, então perceba que esse produto aqui deu exatamente o dividendo. Então, o produto aqui foi igual ao dividendo. Então, pode sim essa multiplicação ser igual ao dividendo. Como também essa divisão, vamos dividir aqui 4 por 1, o nosso quociente pode ser igual ao dividendo. Olha só que interessante. 4 multiplicado por 1 é igual a 4. O resto aqui também seria igual a 0. Perceba aqui que o produto entre o quociente e o divisor nunca vai ser maior que o dividendo, pessoal. Já é uma primeira relação interessante que a gente precisa entender, né? O produto entre o quociente e o divisor nunca vai ser maior que o dividendo, ok? Ele vai ser menor ou igual ao dividendo. E também existe uma outra relação, olha só que interessante, que a gente precisa conhecer também, sobre o resto. Existe uma relação muito interessante entre o resto e o divisor. Observe que o resto, pessoal, ele nunca vai ser igual ao divisor. Então, ou ele vai ser 0, né? Ou ele vai ser uma unidade menor que o divisor. Aí você deve estar perguntando, como assim, José? Olha só, se você dividir o 13 por 2 ou qualquer número por 2, o resto vai ser sempre ou 0 ou 1. Ele vai ser sempre ou 0, ou seja, quando a divisão é exata, que é o que está acontecendo aqui. A divisão exata é quando o resto é igual a 0, ok? E a divisão, quando ela não é exata, ela tem resto diferente de 0. Então, em uma divisão qualquer, o resto vai ser 0 ou vai ser uma unidade menor que o divisor. Então, quando você for dividir por 2, o resto ou vai ser 0 ou vai ser 1. Se você dividir um número, vamos chamar aqui um número qualquer, um número natural, e dividir por 3, quem vai ser o resto? Seguindo essa lógica, o resto ou vai ser 0, ou o resto vai ser 1, ou o resto vai ser 2. O maior valor que o resto pode assumir é sempre 1 unidade menor que o nosso divisor. Olha só que interessante essa relação. É interessante, sim, a gente conhecer essa relação. Então, você está vendo aqui alguns detalhes que a gente precisa se antenar. E existe, como eu falei para vocês, uma propriedade que é clássica da divisão. Que propriedade é essa? A propriedade diz o seguinte, o dividendo, a gente pode representar aqui com a letra maiúscula, vai ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Então, independente se a divisão é exata ou não, essa propriedade é válida. Quer ver? Vamos utilizar o exemplo aqui de uma divisão onde o resto, onde a nossa operação não é exata. 13 dividido por 2, a gente viu que é igual a 6, e tem resto igual a 1. 13 vai ser igual, então a gente pode até tirar a prova real aqui. O 13 vai ser igual ao divisor, que é 2, multiplicado pelo quociente, que é 6, somado com o resto, que a gente sabe ali que é 1. Olha só, vamos tirar a prova real, 2 vezes 6 é igual a 12, 12 mais 1 é igual a 13. Bem interessante, não é, pessoal? E se você quiser tirar a prova real de qualquer uma dessa divisão aqui, basta aplicar nessa propriedade. Olha só, 4, então 4, a gente sabe que é igual a 2 vezes o 2 mais o 0, não é isso? Então, 4, nada mais é que 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 0 é igual a 4, então satisfaz essa igualdade. Então, em qualquer divisão, essa propriedade aqui é válida. Então, olha só, vamos continuar aqui fazendo mais divisões, pois vai surgir algumas operações onde a gente precisa entender alguns detalhes. Olha só, vamos dividir aqui 135, então aqui a gente tem 135 e vamos dividir por 3, ok? Então, o nosso objetivo é encontrar um número que multiplicado por 3 seja igual ou menor que 135, o mais próximo possível de 35 para agilizar o nosso processo aqui, ok? Você poderia fazer essa divisão aqui também para um algoritmo que a gente chama de divisão por estimativa, mas não é o caso aqui no momento a gente trabalhar com isso. Vamos aprender aqui que a gente precisa entender, como nas aulas anteriores, que a gente está trabalhando com um número com 3 algarismos e esse número tem 1 centena, 3 dezenas e 5 unidades. Então, diferente das operações anteriores, a gente precisa, a gente parte aqui das centenas primeiro, ok, pessoal? Então, 1 centena, eu quero dividir 1 centena por 3. Como é que a gente faz isso? Bom, pessoal, e um detalhe interessante que eu já posso aqui até passar para vocês. É até interessante a gente saber isso. Quando eu divido um número, eu estou dividindo 135 por 3, certo? O quociente dessa divisão, ele vai ter, a gente não sabe ainda quantos algarismos ele vai ter, certo? Só que a gente consegue saber quantos algarismos vai ter da seguinte maneira. Olha só, se você pegar o 3 e multiplicar pelas potências de 10, então 3 vezes 10, por exemplo. 3 vezes 10, você deve concordar comigo, que é 30, não é isso? A próxima potência de 10 é 100, 3 vezes 100 é igual a 300. Então, olha só que interessante, 3 vezes 100 é igual a 300 e esse 300 já passa do 135, não é isso? Então, isso aqui não interessa para nós, vai interessar esse produto aqui, pessoal. Melhor ainda, o que vai interessar para a gente é essa potência. A potência que deu certo aqui é a potência que tem um zero, ou seja, que tem dois algarismos. Então, eu sei que o nosso quociente aqui vai ter dois algarismos, pessoal, ok? Isso aqui é bem interessante para a gente saber quantos algarismos vai ter o nosso quociente. Bom, vamos continuar aqui. Olha só, a gente sabe que uma centena dividido por 3, a gente não vai ter a casa das centenas. É isso, pois a gente não vai ter uma centena. Se eu dividir 135 reais por 3 pessoas, eu não vou ter aqui cento e poucos reais para cada um, não é isso? Então, a casa das centenas vai ser igual a zero. É por isso que vai ter apenas a casa da dezena, ou das dezenas, e a casa das unidades. O número vai ter duas ou dois algarismos. Então, olha só, se eu não consigo dividir 1 por 3, vamos dividir agora aqui 13. É por isso que nesse algoritmo, a gente sempre vai tentar pegar um número que é maior que o nosso divisor. 13 dividido por 3 vai ser igual a 4, não é isso? A gente tem que encontrar um número que multiplicado por 3, seja o 13 ou próximo de 13. Esse número aqui é o 4. 4 vezes 13 é 12. E 12, a gente, pessoal, quando a gente multiplica aqui, esse resultado a gente passa dividindo aqui para saber quanto sobrou. Tá ok? Então, o resultado dessa subtração aqui é igual a 1. Aqui está a parte mais importante do algoritmo da divisão, pessoal. A gente vai ter que descer aquele número que falta ali, que seria o 5. E a partir do momento que a gente desce esse 5, a gente obrigatoriamente tem que dividir. Tá ok? Quando eu desço esse número aqui, o próximo número, eu obrigatoriamente tenho que dividir. E você vai ver por que é importante a gente entender isso. Nessa subtração, não é importante o resultado, o valor que sobrou aqui, a gente não precisa dividir. Mas a partir do momento que a gente desce o próximo número, a gente, sim, é obrigado a dividir. Tá ok? E nessa divisão aqui, o resultado vai ser 5. Não é isso, pessoal? Por quê? 5 multiplicado por 3 é igual a 15. Deu exatamente 15. E quando a gente subtrai, a gente passa subtraindo o resultado do produto, esse resultado aqui vai ser 0. Então, a gente tem aqui uma divisão exata, onde o quociente é 45. Então, é interessante aqui a gente entender esse detalhe, que é muito importante. Beleza, pessoal? E vocês vão ver agora, quando a gente dividir o 1.212 por 12. Quer ver? Olha só. 1.212. Muita gente erra esse tipo de divisão aqui por não compreender bem esse algoritmo. Esse passo a passo que a gente utiliza na divisão. Olha só. Como eu falei para vocês, 1 eu não posso dividir por 12. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer aqui? Se você tem a curiosidade de saber quantos algarismos vai ter o quociente. Bom, multiplica ali o 12 por 10 primeiro, que é a primeira potência de 10. 12 vezes 10 é igual a 120. Não é isso, pessoal? O próximo aqui seria 12 vezes 100. 12 vezes 100, vamos ver se vai ultrapassar de 1.212. Daria aqui 1.200. Bom, está bem próximo de 1.212. Se você for multiplicar o 12 por 1.000, 12 por 1.000, você deve concordar comigo, que é 12.000. E a gente viu como achar o resultado de uma multiplicação que envolve potências de 10. Não é isso? Basta a gente repetir o número natural e utilizar a quantidade de zeros que essas potências têm. Por isso que aqui a gente tem 12.00, ou seja, dois zeros, que representam os zeros do 100. E aqui a gente tem três zeros, que seriam os três zeros do 1.000. Beleza, pessoal? Então, olha só. 12 vezes 1.000 passou do 1.212. Então, a gente nem vai utilizar isso aqui. Então, a gente vai utilizar o anterior. O 12 multiplicado por 100 chegou muito próximo aqui de 1.212. Então, o nosso consciente, pessoal, ele vai ter aqui três algarismos. Olha só que interessante, né? Então, ele vai ter aqui três algarismos. Eu não sei ainda quem são, mas eu sei que ele vai ter três algarismos. Isso aí é importante, é interessante, é assim, por curiosidade a gente saber, ok? E, olha só, como é que a gente faz essa divisão? Bom, o 1 não dá para dividir por 12, só que o 12 dá sim para dividir por 12. 12 dividido por 12, isso aqui vai ser igual a 1, porque 1 vezes 12 é igual a 12. Então, 1 vezes 12 é 12, podemos passar aqui subtraindo por 12, esse resultado vai ser zero. Não é isso, pessoal? Olha só, até agora eu não tenho obrigação, esse resto aqui não tenho obrigação de dividir por 12. Então, a obrigação que eu tenho é de descer o próximo número, que é o 1. 1, quando eu desço, agora sim eu tenho a obrigação de dividir por 12. Só que eu não consigo dividir 1 por 12, pessoal. E quando isso acontece, como eu sou obrigado a dividir, eu não consigo dividir, o que é que eu vou fazer? Eu vou descer o próximo número. Só que eu não vou apenas descer esse número, eu tenho que acrescentar um zero aqui, pois eu não consegui realizar essa divisão, tá ok? Então, agora sim, a gente vai realizar a divisão de 12 por 12. Eu consigo fazer essa divisão? Sim, eu consigo. Se eu não conseguisse, eu teria que pegar o próximo número, caso existisse, descer esse número e acrescentar mais um zero, ok? E a gente iria repetir esse passo até finalizar a nossa divisão. Bom, 12 eu consigo sim dividir por 12. 12 dividido por 12 é igual a 1, pessoal. 1 vezes 12 é 12, que subtraído de 12 aqui vai ser igual a zero. Então, a gente tem aqui uma divisão exata. Esse tipo de divisão faz muita gente errar, pessoal, porque muita gente não entende bem esse algoritmo. Eu espero que você agora não erre esse tipo de divisão. Se errou, bem tranquilo, né? Basta prestar atenção nesses detalhes aqui que foi passado nessa aula. Beleza, pessoal? E antes, pessoal, da gente passar para o nosso exercício, existem algumas informações importantes aqui que eu gostaria de passar para vocês. Olha só. Não existe divisão por zero. Por exemplo, se eu dividisse aqui 12 por zero, não existe essa divisão. Por quê? Qual é o número que multiplicado por zero vai ser igual a 12? Você não vai conseguir fazer essa divisão. Não tem nenhum número que multiplicado por zero vai ser igual a 12, né? Não existe essa divisão, pessoal. Então, o símbolo que a gente utiliza para isso é esse ezinho aqui meio virado com esse traço, tá ok? Então, esse símbolo aqui representa que não existe. Então, não existe nenhum número que multiplicado por zero vai ser igual a 12. Então, isso é interessante a gente saber que não existe divisão por zero. E um outro detalhe importante é que zero dividido por qualquer número que seja diferente de zero é sempre zero. Eu estou falando para você o seguinte. Se eu pegasse aqui zero e dividisse por 12, essa divisão aqui, pessoal, qual o resultado dessa divisão? Bom, o único resultado dessa divisão é o próprio zero, certo? Zero dividido por 12 é zero. Por quê? Porque zero vezes 12 é zero e o resto aqui seria zero. E quando eu falo que pode ser qualquer número com exceção do zero, esse símbolo aí que você está vendo significa diferente de zero. Pessoal, quando eu falo que é diferente de zero, seria por causa disso. Se eu pegar o zero e dividir por zero, qual é o número que multiplicado por zero vai ser zero? Bom, pode ser o próprio zero, porque zero vezes zero é zero. Pode ser o 1, porque 1 vezes zero é zero. Poderia ser o 2, poderia ser o 3. Eu teria aqui, pessoal, infinitos números, infinitos conscientes. Então, o meu resultado aqui é indeterminado. É por isso que na divisão de zero por zero, a gente tem uma indeterminação, que é um assunto que a gente trabalha no ensino superior, na matéria de cálculo, beleza? Então, a gente não precisa se preocupar muito com isso aqui agora. Mas é interessante, sim, a gente tentar compreender essa divisão. Beleza, pessoal? Então, vamos agora para o nosso exercício. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente tem um problema aqui bem interessante. Ele diz o seguinte, ó. Encontre um número natural que, ao ser dividido por 9, resulta um quociente 4 e resto o maior possível. Bom, a gente tem uma divisão aqui. A gente precisa encontrar um número. Podemos representar aqui pela letra N. Esse número dividido por 9 vai resultar um quociente 4, é dado um problema, e resto o maior possível. Bom, ele está dizendo aqui que o resto é o maior valor possível. E que valor poderia ser aqui, pessoal? Olha só. Eu falei para você, em alguns momentos atrás, que o maior resto possível em uma divisão é um número cujo valor é uma unidade menor que o divisor. E o divisor aqui a gente já conhece. O divisor é 9, certo? Então, o maior valor possível que a gente poderia ter aqui, o maior valor possível para o resto, seria o número 8. Então, o 8 é o maior resto possível nessa divisão. Bom, se a gente tem aqui o resto, se a gente tem o divisor e o quociente, fica fácil para a gente conhecer o dividendo. Por quê? Porque também a gente já aprendeu nessa aula que o dividendo, que está sendo representado aqui pela letra N, ele pode ser encontrado multiplicando o divisor pelo quociente, certo? Então, a gente tem aqui 9 vezes 4 e somando esse resultado aqui com o resto. Então, essa propriedade aqui a gente acabou de conhecer na nossa aula, certo, pessoal? O divisor vezes o quociente mais o resto vai ser igual ao dividendo. O nosso exemplo aqui está sendo representado pela letra N, não é isso? Então, o nosso dividendo vai ser igual a 9 vezes 4, que é 36, somado com 8. 36 mais 8, pessoal, é igual a 44. Então, o número que dividido por 9, que resulta com o quociente 4 e o resto o maior possível, é igual ao 44, ok? Então, é um problema que se a gente não conhecesse essa propriedade da divisão, bem como essa relação entre o resto e o divisor, ficaria meio complicado de se resolver, ok? Por isso que é interessante, sim, a gente conhecer os elementos da divisão. Olha só, a gente tem aqui o quociente, é isso? A gente tem o resto o maior possível, que seria essa relação. E a gente precisa, claro, como eu falei para vocês, conhecer esses detalhes. Tá ok, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula, né? A gente conheceu aqui alguns elementos que acreditam ser importantes para o nosso... Para o que a gente vai ver futuramente, ok? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com a potenciação e a radiciação, que eu também considero muito importante para assuntos que ainda virão, ok? Perceba que a matemática tem disso, né? A gente precisa conhecer a matemática básica para não ficarmos com tantas dúvidas futuramente, beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Aproveite para se inscrever no canal e curtir o vídeo. E assim você acaba ajudando o nosso projeto, ok? Então, até a próxima e...